Vá, rumo do mundo brincando, poxa! Vamos contar uma história Espero que desgustarem Passou-se com a minha prima Dias antes de casarem Era uma moça famada De categoria chique Engarreou seu namorado desesperada Para fazer tiqui-tiqui Ah, tiqui-tiqui-tiqui-tiqui Ah, tiqui-tiqui-tiqui-tiqui Tiqui-tiqui-tiqui-tiqui Ah, tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui Tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui Ah, tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui Vinha por ali abaixo, vi um carroço de robulhões Uma carroça sem rodas, um cavalo sem orelhas A Rosinha foi à fonte, com uns sapatos de lona Ao que ia partiu a bilha, e derrou cá que nos pesa Coitado deste país, onde é que isto irá parar? Foi preciso uma mulher, para melhor governar Tivemos essa mulher, esteve a primeiro-ministro Ela nem com o seu poder, conseguiu endretar isto A mulher, para ser bem feita Tem que ser bem afirmada, tem a barriga pequena Para aguentar a pancada Tem aqui uma coisinha, que qualquer pessoa estima Foi o meu pai quem me fez, andou para baixo e para cima A mulher do meu vizinho, é uma boa mulher Dá os ossos ao marido, a fibra é quem ela quer O trão da minha vizinha, pôs-se na minha cadela Eu pus-me na minha vizinha, pra ficar ela por ela Dizem que a mulher é o homem, mas a mulher não é o homem não Porque a mulher tem um buraquinho, e o homem tem um salpicão A mulher, esta noite sonhei, com a minha prima Tereza De manhã, quando acordei, ai, estava com a bela acesa A mulher é como um carro, anda para trás e para a frente Mas anda muito melhor, quando o motor está quente Tem aqui uma coisinha, nem que aquela pessoa faz Foi o meu pai quem me fez, anda para frente e para trás A mulher, para ser bem feita, tem que ter a perna baixa Tire a barriga pequena, para aguentar que pão na caixa A gente vai acabar, esta moda que é tão chique Não vou mostrar este ponto para aí começar A fazer em tigui tig Tire a barriga pequena Tire a barriga pequena Tire a barriga pequena Ai 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 Obrigado.